No guichê da empresa, na rodoviária de São Luís, um aviso informa que o serviço está suspenso. Nesta segunda-feira, as quatro viagens que saem da capital, com destino a Balsas, Belém, Brasília e Goiânia, não aconteceram. Na porta da garagem, trabalhadores revoltados. Dos 52 funcionários, pelo menos 38 foram dispensados. Todos estão há três meses sem receber os salários. O que foi dito aqui para a gente é que foi dado um prazo de 10 dias para verificar a parte da homologação, né? Mas o que a gente está querendo é os nossos salários que estão atrasados. Porque é muito fácil chegar e dizer para você aqui que você está na rua e simplesmente o que a gente já trabalhou, já ficou lá para trás, está lá. Antes mesmo dos salários começarem a atrasar, os trabalhadores denunciam que outros benefícios já não estavam sendo pagos. Há exemplo do ticket de alimentação e também do plano de saúde. Situação que já estava gerando inúmeros transtornos à categoria. Todos esses benefícios estão todos pendentes com a gente aqui e fomos pegos hoje de surpresa com essa demissão em massa. E estamos aqui reivindicando o nosso direito. Seu José Maria, que estava há mais de 30 anos na empresa, também foi demitido. Para o eletricista, uma tremenda falta de consideração. Estou entrando de trabalho e jogaram fora. Porque não tem hora para a gente trabalhar, era de noite, era qualquer hora que precisava. A gente estava pronto para servir a empresa e agora fazer um negócio desse aí com a gente. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com algum responsável da empresa transbrasiliana que pudesse esclarecer a situação dos trabalhadores e saber quando as viagens suspensas serão retomadas. Mas nossas solicitações não foram atendidas.